Se você quer saber como que você vai poder ganhar mais de 200 dólares através do Paypal, então você está no lugar certo. Não é da noite para o dia, não é com esqueminha, não é com fraude. Mas se você tiver apenas 15 minutos por dia para aplicar esse método que eu vou ensinar, você pode ganhar muito mais. E esse vídeo tem formato de aula mesmo, porque eu vou te mostrar o passo a passo, com todas as etapas, o que você precisa fazer para aplicar o método e ter sucesso. Por isso, eu recomendo que você assista esse vídeo duas vezes. Na primeira vez você só assiste para entender o método, e na segunda vez você assiste aplicando o método. Além disso, eu recomendo que você assista a cada minuto desse vídeo, porque eu vou liberar algumas surpresas ao longo do vídeo. Mas antes disso, eu tenho avisos importantes. O primeiro é que eu não vou te vender nada. Não tem curso, palestra, ebook, nada que eu vou te recomendar nesse vídeo. A outra coisa é que eu não vou te esconder nada. Eu quero que você saia desse vídeo com tudo o que você precisa para conseguir aplicar esse método e ganhar dinheiro em casa. Porque essa é a minha missão. E eu estou liberando esse conteúdo gratuito para você, que eu poderia cobrar por você fazer parte da comunidade de jovens prósperos. E se ainda não faz, eu recomendo que você se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda semana tem conteúdo te ensinando a ganhar dinheiro em casa. E especialmente no momento em que estamos vivendo, isso é muito útil. E o que vamos ver nessa aula de hoje? Vamos ver quanto que você pode ganhar. Eu não sei você, mas eu, quando eu vou aplicar um novo método, eu preciso saber quanto que eu vou ganhar para ver se aquilo vale a pena ou não. Depois eu vou te entregar dois super métodos para ganhar dinheiro. De graça por você ser um jovem próspero também. E como se não bastasse, eu ainda vou liberar algumas surpresas ao longo desse vídeo. E a última surpresa pode te fazer ganhar bem mais dinheiro com esse método. O aplicativo que nós vamos utilizar é o Honey Game. Eu já fiz um vídeo no canal em que eu mostrei como que você pode ganhar dinheiro com o Honey Game vendendo pouco da sua internet. Mas o foco aqui não é esse. Eu vou te ensinar como que você vai ganhar dinheiro recorrente na sua conta do PayPal como afiliado da Honey Game. E é isso que eu vou te ensinar. E isso ninguém te ensina por aí. Muito menos de graça. E me responda uma coisa. O que você faria com 100 dólares a mais todos os meses? Imagine esse dinheiro entrando na sua conta do PayPal. O que você faria com esse dinheiro? Eu não sei você, mas eu ficaria muito bem ganhando isso. Só que você vai conseguir ganhar 200 dólares por um vídeo que você está assistindo porque está inscrito no canal que mais te ajuda a ganhar dinheiro. Então se você está gostando desse vídeo, deixe o like para eu saber e trazer mais conteúdos como esse. Então se você já tem sua conta na Honey Game, excelente. Mas se você não tem, basta clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Você vai clicar nesse link e eu vou te mostrar como que faz o cadastro. Você vai parar numa tela parecida a essa. E você clica em reivindicar agora 5 dólares. E aí a única coisa que você precisa fazer é colocar o seu endereço de e-mail, escolher uma senha e clicar em SIGUP. Após ter criado a sua conta, você vai ver essa tela. E aqui você já ganhou 5 dólares depois de confirmar o e-mail. Só que o nosso foco é aqui. Indicar amigos e ganhar 10%. Então esse é o seu link de afiliado. Então você copia logo e vamos colar em um bloco de notas. Quanto posso ganhar com esse método, Welson? Então a informação está no site. Indique Honey Game aos seus amigos e você receberá 10% a mais dos seus ganhos por indicação. No site da Honey Game a gente viu que os afiliados podem ganhar 10% de cada referido. Então se você indicar 10 pessoas, você vai ganhar 20 dólares por mês. Tá, Welson, mas de onde você tirou esse número? Você vai indicar 10 amigos. O saque mínimo na plataforma é de 20 dólares. Vamos tomar como base que os seus amigos vão ganhar o mínimo, que é 20 dólares. Só que, claro, alguns podem ganhar bem mais. Mas vamos fazer um cálculo mais realista. Então 10 vezes 20 dólares. Isso é igual a 200 dólares. Só que você vai ganhar 10% disso. Então vezes 0.10 dá 20 dólares ao mês. De forma recorrente, sem ter que fazer mais nada. Agora se você indicar 50 referidos, você vai conseguir ganhar 50 dólares ao mês. E a lógica é a mesma que eu mostrei dos 10 referidos. Mas eu não estou aqui para te ensinar a ter 10 ou 50 referidos. A minha missão é te ensinar como que você pode conseguir 100 referidos, para que você consiga ganhar 200 dólares ao mês de forma recorrente, sem ter que fazer nada. Então preste muita atenção aos métodos. E a plataforma que nós vamos utilizar é o Twitter. Tá, você vai me perguntar, mas por que, Wilson? O Twitter tem mais de 330 milhões de usuários ativos todos os meses. Então vamos explorar o potencial dessa plataforma. Se você já tem uma conta do Twitter, você pode utilizar. Mas eu recomendo que você crie uma conta nova, quando você vai aplicar um método novo. Então você pode clicar em entrar na sua conta, ou clicar em inscrever-se. É só preencher seus dados pessoais e você vai ter uma conta do Twitter. E o primeiro método que nós vamos aprender hoje, se chama perfil que vende. Então eu estou aqui com essa conta de exemplo do Twitter, em que você está vendo que só tem meu nome e nada mais. Só que nós vamos transformar essa conta em um perfil atômico para conversão. A primeira coisa que nós vamos fazer, é mudar esse banner que aparece atrás da foto de perfil. Para isso eu te apresento esse site chamado campa.com, em que nele você consegue criar algumas peças de design. Para isso a gente vai pesquisar por Twitter, e escolher essa opção cabeçalho para Twitter. Aqui você tem diversas opções, e eu fiz algumas adaptações nesse modelo, e já preparei um cabeçalho. Então eu clico aqui em configurar perfil, e aqui escolhi uma capa. Pronto, então eu coloquei esse banner que chama bastante atenção, e que diz, está um clique de ganhar 5 dólares, clique no link abaixo. E eu também adicionei uma foto minha, de preferência eu recomendo que você coloque uma foto sua de rosto, porque isso dá mais confiança para o seu perfil. Então observe que as coisas já estão melhorando. Antes a gente tinha só um perfil, sem nenhuma informação, e estamos agora com um perfil que já está começando a vender. Só que podemos melhorar ainda mais. Aqui no meu nome, eu vou adicionar dois emojis, que chamam bastante atenção, e que vão te ajudar também. Para isso, você pode entrar nesse site, emoji-cableart.top, e eu vou copiar esses dois emojis. Então eu clico aqui em editar perfil, aqui na frente do meu nome, vou colar esses dois emojis. E agora vamos melhorar a nossa biografia. Então aqui eu vou colocar ganhe dinheiro, utilizando a hashtag. Assim as pessoas que buscarem por dinheiro, também podem encontrar o meu perfil, sem fazer e sem investir nada. Esse aplicativo te paga por ser baixado, e só por ficar instalado, também te paga. Então experimente, e eu vou colocar esses emojis. Então esse perfil já está ficando bem mais atrativo, de algo que não tinha nenhuma informação, para algo que já está chamando a atenção. Em localização, as pessoas costumam colocar o país ou a cidade. Só que a gente vai fazer diferente, porque a gente está focado aqui em conversão. Então vamos colocar clique, e adicionar esse emoji. Então o perfil aqui chama para a pessoa clicar. A localização está estimulando para o clique, e o banner também. Então o que é que falta? A gente adicionar o link de afiliado da Handegain. Copiamos para esse bloco de notas. Só que se você colocar esse link, algumas pessoas podem achar estranho, podem achar que é spam ou vírus. Então eu recomendo utilizar algum encurtador de link. Eu vou mostrar. Então você pode entrar nesse site chamado Bitly. Agora clicar em Create. Aqui você cola o seu link de afiliado da Handegain, que a gente já copiou. Aqui ficou esse link. Encurtado está melhor, só que a gente ainda pode fazer algo melhor. A gente pode colocar alguma palavra que chame a atenção para o clique. Por exemplo, Baixe App. Eu não sei se vai estar disponível. Vamos ver. Pronto. Bit.ly barra, Baixe, Underline, App. Então eu copio. Venho aqui em editar perfil. E em site, eu coloco esse link do Bitly. Que vai mandar para o seu link de afiliado do Handegain. Então clique em salvar. E agora a gente tem um perfil que vende. Só que o método não acabou por aqui. Precisamos que cheguem pessoas até essa página que está otimizada para conversão. Só que como vamos trazer esse tráfego? Para isso eu vou te explicar uma técnica muito poderosa que pode realmente encontrar seguidores que estão bem dispostos a baixarem o Handegain e consequentemente ganharem dinheiro. E você ganha também com isso. Para encontrar essas pessoas, você vai entrar em perfis e páginas grandes que tenham alguma relação com pessoas que querem ganhar dinheiro. Então algumas páginas sobre finanças, investimentos, renda extra, você vai entrar nesses perfis. Eu selecionei aqui três, só por motivo de exemplo, mas você pode fazer uma pesquisa melhor. Então observe aqui, são mais de 100 mil seguidores. Então vamos seguir esses seguidores para que o nosso perfil chame a atenção e com isso eles entrem no nosso perfil e possam baixar o app para que você possa ganhar dinheiro. Só que temos alguns critérios. O primeiro é que o perfil deve ter uma foto de rosto principalmente, porque significa que são perfis pessoais, então as pessoas estão mais interessadas. Então aqui no caso Felipe Castro, a gente não vai seguir. Outra coisa é que a biografia esteja em português, já que o nosso perfil está otimizado em português, então não faz sentido trazer tráfego de outro lugar do mundo. Então aqui Vitor vai seguir, 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 seguir. Fernanda aqui não deve seguir, Andréia, seguir. Tá, Wilson, mas quantos seguidores eu preciso seguir? No Twitter você pode seguir até 400 perfis por dia, só que eu não recomendo que você faça isso de uma única vez. Então o que você pode fazer é seguir entre 10 e 20 perfis a cada uma hora. Então você pode programar, seleciona essas páginas e aí a cada uma hora você segue até 20 contas. E se você chegou até aqui, eu tenho a primeira surpresa. Eu fiz dois modelos de banners semelhantes ao que eu coloquei no perfil, em que ele já está otimizado e você pode utilizar no seu. Para conseguir eles, basta entrar no nosso grupo do Telegram, que vai ficar o link na descrição desse vídeo. Então entrando no grupo, você vai conseguir baixar esses dois exemplos focados em conversão para aplicar esse método. Só que eu tenho o método 2 para te ensinar. Então, apesar dessa estratégia ser muito poderosa, você ainda pode potencializar ainda mais. O método 2 se chama Ajuda que Converte. Se uma rede social tem alguma área para você buscar, significa que você consegue encontrar outras pessoas com o mesmo interesse que você. Então no Twitter, vamos buscar por alguns termos que provavelmente as pessoas estão propensas a utilizar o Roney Game. Por exemplo, preciso de dinheiro. Se você colocar essas aspas duplas e o exato termo, é melhor ainda. Então você vai encontrar usuários que estão precisando de dinheiro e eles têm uma maior probabilidade de baixar o aplicativo. E fazendo isso, você vai estar ajudando eles, porque realmente, como eu mostrei lá no outro vídeo, você consegue ganhar dinheiro com o Roney Game e você também ganha. Então todas as partes saem ganhando. Então, por exemplo, esse perfil aqui colocou, preciso de dinheiro até o dia 12. Só que existe uma forma certa de você ajudar essa pessoa para a conversão. Você vai mandar o link de afiliado? Não. Você vai fazer uma grande promessa, clique aqui? Não. Porque as pessoas querem ser entendidas antes de tudo. Então, utilizando um pouco de fundamentos de psicologia, eu vou te ensinar um modelo de mensagem que você pode enviar para qualquer pessoa e você pode adaptar para qualquer conversa, que a probabilidade de conversão vai ser bem mais alta. Então, qual o comentário perfeito que eu faria? Primeiro eu preciso entender ele e me identificar. Então eu colocaria, eu te entendo, Toruco. Há algum tempo eu estava na mesma situação que você, sem dinheiro e sem saber como conseguir. Então esse é o ponto em comum. Isso estabelece meio que um rapor entre nós. Passei a buscar e a testar apps para ganhar dinheiro com o celular. Atualmente estou utilizando um e estou gostando. Se quiser, te passo. Então eu despertei curiosidade. Eu não falei qual o aplicativo, nem mandei o link e essa mensagem ela não soa como desesperada. Então se ele quiser, eu passo. Qual a chance de uma pessoa que precisa de dinheiro, recebe diversos links, recebe alguns comentários prometendo ganhos astronômicos. Qual a chance de uma pessoa clicar nessas outras mensagens ou nessa, que tem um pouco de psicologia. Eu acredito que seja alta. Então você pode utilizar esse modelo para converter novas pessoas também. E aí claro, ele iria ter curiosidade, entrar no meu perfil. E o meu perfil está pronto para vender, conforme o método 1. Se você chegou até aqui, então eu quero te parabenizar. Porque você é diferente da maioria que tem preguiça e que nem vai aplicar esse método. Então se você chegou até aqui, eu quero que você comente hashtag soupróspero. Para que eu favorite o seu comentário. Além disso, após esse vídeo, existem dois grupos de pessoas. Existe o grupo que já baixou o aplicativo e já está utilizando. E existe o grupo que ainda não tem conta. Se você ainda não tem conta, eu recomendo que você clique no primeiro link da descrição desse vídeo para fazer a sua conta. Então se você criou a sua conta, utilizando o meu link de afiliado, eu tenho uma surpresa extra, exclusiva para você. Se você utilizou o meu link de afiliado, então eu quero que você envie um e-mail para jovens.prósperos.oficial.gmail.com Com o endereço de e-mail que você utilizou para se cadastrar. Então você vai mandar a mensagem ao Elson. Eu utilizei o endereço de e-mail tal para fazer o cadastro na Rana e Gain. Eu vou verificar se você utilizou esse endereço de e-mail na minha conta. E se você tiver utilizado o meu link de afiliado, você vai receber um tutorial exclusivo apenas para quem se afiliou nesse link. Então nele eu vou ensinar uma parte 2 desse vídeo com um método muito poderoso para que você ganhe bem mais do que 200 dólares por mês de forma recorrente. Então só para quem utilizou o meu link, vai receber um e-mail, basta me enviar um e-mail nesse endereço que eu estou te mostrando na tela. Então me ajuda a compartilhar essa mensagem para ajudar a 1 milhão de brasileiros a ganhar dinheiro trabalhando em casa. Um abraço e até o próximo vídeo.